Saúde antes de tudo, não é verdade, falando em saúde, os modelos flats agora, como esse por exemplo, são modelos que são super chiques e você vai estar cuidando da sua coluna, da sua saúde, porque existem pessoas que gostam de usar só o alto, mas eu também sou bem grande dos flats. Olha o verão da moçadinha jovem, isso está lindo, é tudo pro amor dele, olha todo estilo, são tendências, né Nani, o rosa, o azul farinho, o amarelo, o lilás, são todos tendências. Esses pretos também está muito brilho, né, tudo, né? A Crixux tem arrasado, está arrasado na coleção, olha que amor, gente. Esses sapatos são da Crixux, tá? Tem loja de Santos, que são paulo, são lindos, é uma, muito, são todos lindos, olha. Que graça. Inclusive, Nani, esse eu postei o meu blog hoje no posto do dia, pra ir nessa festa lá. Que lindo. Linda. E como que é o blog? É Carolina Filipe. Ali embaixo também tem mais alguns poderes, pedrarias, vermelho como sempre, pode sair de moda, muito dourado, com as pedrarias. E esse aqui é a versão muito clean, viu, gente? Muito chique pra você usar, shortinho, pene saia, saia da praia, tá? Em qualquer lugar que é passar a tarde, da mão sorvete, tá aqui, ó. É, eu sou muito fã de modelos assim, justamente pra fazer isso, como você falou. Ó, gente, tem aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, só pra explicar, ó. Tem um elástico aqui, ó, ele não deixa, pra quem pensa que o pé vai escorregar durante o verão, que vai escorregar e vai sair, ele não sai, ele prende, viu? Ele prende o seu calcanhar. Então, é totalmente pensado também nisso, pensado com carinho. E a Cristina trouxe um presente pra você. Obrigada. De boas festas. Obrigada, Carol. Adoro. Eu amei, eu quero os seus contatos e da Cristi Chus pra todo mundo aí poder ficar bem antenado, todo mundo bonito. Então, hoje eu posto em um blog sobre as tendências de sapato, o blog é carolinafigueiredo.com, o Instagram é blog carolinafigueiredo.com. Certo, tem chichus, todo mundo já conhece, tá aqui no GC com chichus, que todo mundo deve experimentar, porque é uma delícia, tudo super confortável pra você ficar, andar na moda. E agora nós vamos dar um pontapé inicial com aquela boneca, que nosso momento gourmet hoje, nós temos uma chefe mirim. Beijo, Carol. Obrigada. Obrigada, Carol. Viva, né? Só que peguei as papilas.